Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre uma prova que é uma clássica belga. A gente tá numa semana onde a gente tem várias provas na Bélgica e culmina na mais importante de todas as provas dessas clássicas da Bélgica, que é o Tour de Flandres ou Ronde van Vlaeren em Flemish. Eu tô com o meu capzinho excepcionalmente hoje, um capzinho de Flandres, que eu comprei lá na feirinha quando eu fui correr em 2019 a Flandres Esportive. E hoje eu vou falar pra vocês de uma prova que é a Gendt Wevelgen. Essa prova não é tão famosa, não é uma prova que tem uma tradição como outras provas na Bélgica, nem chegar perto do Tour de Flandres, mas nos anos recentes ela se transformou numa prova com características bem peculiares e bem interessantes. Pra gente que mora aqui no Brasil, que por exemplo eu nunca tinha ido na Bélgica, que a gente achava que era tudo igual, tudo a mesma coisa, a mesma região, e não é. Então em 2019 quando a gente foi pra lá, a gente teve uma sorte muito grande quando a gente foi pra Bélgica. A gente ficou numa casa de um cara que, além de ser ciclista, é um triatleta absurdo, que foi vice-campeão mundial de Ironman na categoria sênior, né? E o cara, a gente tinha feito a Flandres Esportive, eu e meus amigos, a gente tinha feito a Flandres Esportive no sábado, tinha assistido domingo a prova dos profissionais. E na terça-feira ele falou assim, ah, vamos fazer um pedalzinho tranquilo de uns 80 km, e combinou com a gente 9 horas da manhã, e aí a gente foi. A gente pegou, foi ele e a esposa dele e tal, a gente saiu pra fazer esse pedal. Ele falou assim, ah, vou levar vocês num lugar que vocês talvez não conheçam, é um lugar legal, histórico. E ele levou a gente numa cidade chamada Hiper, tá? Essa cidade, se você procurar no mapa, pode estar escrito Hiperes com Y. É uma cidade que historicamente é absurdamente importante, tanto é que depois a gente foi de carro lá, porque tem um portão. Estou colocando a foto do portão de... aí que tem Y, se chama Portão de Menin. Por quê? É um lugar que foi importantíssimo nas batalhas na Primeira Guerra Mundial. E isso tem tudo a ver com a Ghent Vervogin. Por quê? A Ghent Vervogin, ela não larga mais de Ghent faz muito tempo. Ela chega em Vervogin, que é uma cidade bem próxima da onde a gente ficou. A gente ficou em Menin, que é quase ali na fronteira com a França. E a gente... eu passei na frente de Vervogin. Eu vou mostrar pra vocês, tem uma foto minha aí. Na frente da entrada de Vervogin, é bem legal. Tem um outdoor, tem uma coisa de ciclismo. O pessoal lá... ciclismo na Bélgica é religião. Tanto é que o pessoal fala que essa semana que a gente está passando agora, é a Semana Santa Belga. Porque os caras só pensam em ciclismo e só respiram ciclismo. E pra você que... vamos ver quando vai reabrir de novo, pra gente ter a oportunidade de ir lá e passar por esses dias lá, é muito legal. Então, essa cidade de Ipres é onde larga a prova. E a largada justamente é nesse lugar que eu estou colocando a foto pra vocês aí. E tá eu e meus três amigos aí, nesse lugar aí, que é uma praça gigante. E esse museu que vocês estão vendo aí atrás é o Museu da Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Teve uma grande batalha aí entre os ingleses. Tem ali muita... todos os dias tem uma... Tem uma cerimônia em homenagem aos soldados que morreram lá. Parece que foram mais de um milhão de soldados que morreram durante a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 em 1918. Naquelas guerras de trincheiras. Então, você sai da cidade e você vê campos enormes assim. Todos com cruzinhas brancas. Então, é tudo soldado enterrado e homenagem a esses caras. Por isso que a prova chama Gent Wevelgen em Flanders Fields. Então, quando o pessoal vai largar lá, larga, tem uma cerimônia, todo o respeito. Então, os caras largam, andam um pouquinho ali e depois tem a largada oficial. E aí, o pau quebra. Vamos falar um pouquinho da prova em si. Por que eu falei da Gent Wevelgen? Ela passa por uma região diferente do que passa as outras provas que a gente viu lá. A volta de Flandres ou mesmo a E3 Harrowback, que hoje agora é a E3 Sexobank Classic. Ela passa quase fronteira com a França, onde tem um lugar chamado Camelberg. Esse cara levou a gente lá e a gente estava fazendo um pedal tranquilo, totalmente plano, bem sossegado. De repente, ele falou tchau para a mulher dele e levou a gente. E aí, o cara virou para mim e falou assim, ó, agora você põe na marcha mais leve que você tem e faz força. Na hora que eu olhei para o lado, cara, era uma parede. A gente nem tem foto lá, porque o sofrimento foi tão absurdo para passar. E justamente é o Camelberg, uma das subidas e a última subida decisiva que tem na Gent Wevelgen. Os caras mudaram um pouquinho as características dessa prova. Durante muito tempo foi considerada uma prova para Sprinters. Mas hoje não é mais, porque acontecem fugas aí no Camelberg. Então, eu vou falar um pouquinho da prova em si. Essa prova, como eu falei para vocês, ela larga de Ypres, ela anda uma grande parte por uma parte bem plana. E plano na Bélgica é mesa de bilhar. Você anda até... Vou colocar um videozinho aí, ó. A gente andando a 45 por hora conversando, né? E tem tudo a ver com o vento. E aí você começa a ter alguns Hellingens, né? Hellingens, para quem não sabe, são as rampas com paralelopípedos. Então, ó. O Scherpenberg, Vidaegberg, Bannerberg e o Camelberg. Então, essas subidas, elas não aparecem na volta de Flandres. Isso é uma outra região. É em Flandres também? Sim, só que não é próximo lá da região de Oldernard ou da região de Gerasbergen, onde está o muro da capela, que depois eu vou falar quando eu vou falar de Flandres para vocês. E aí, eles fizeram um circuito nessa região. E, além disso, você tem as chamadas plug streets. Essas plug streets são o quê? São trilhas de terra de cascalho que eram usadas durante a Primeira Guerra Mundial. Então, é um cascalho que dá para você passar de bike tranquilamente. É bem, é bem, assim, bem lisinho e sem buraco, sem nada. Mas, dá uma diferença do que se você andar no asfalto, que é um asfalto impecável, ou nos paralelos, que é bem diferente. Então, essa também é uma característica diferente da Gantt-Vevrogen. E aí, a última, você tem esse circuito e a última ascensão é a parte mais dura do Camelberg. O Camelberg tem três lados. Então, esse lado mais duro, você tem o Memorial, chega lá em cima, tem até... Eu lembro que quando a gente chegou lá, a gente parou lá em cima e o cara lá explicou para a gente. Ele chama Verbeck, o sobrenome dele, a gente chamava ele de Verbeck. Ele falou assim, ó, que isso aqui é o Memorial, tal, da guerra. Então, tem até um teleférico para chegar lá, para você ter uma ideia como o negócio é alto. Então, a gente estava chegando, pô, tem um teleférico aqui, cara? Teleférico na Bélgica, o lugar é plano. Então, o lugar é alto. Então, você chegar lá, essa última ascensão que os caras fazem é 23%. E depois, você desce, a gente fez exatamente o que eles fazem. A gente, você desce, vai fazendo um monte de curvinhas numa descida. A descida não é de paralelo, é asfalto, então você desce muito rápido. E aí, cara, você entra numa estrada que é aberta. A gente andou nessa estrada, a gente fez o final da prova. É uma estrada absurdamente larga, totalmente plana e aberta. Então, o que acontece? Venta absurdamente. Se você tiver a sorte que a gente teve de pegar o vento na bunda, o vento das costas, você vai andar muito forte. Mas, se você pegar o vento cruzado ou o vento de frente, aí é complicado. Então, são 34 km até a chegada em Vevelgen. E passa pelo meio da cidade que a gente ficou lá em Menem. E aí anda mais um pouquinho, a chegada é em Vevelgen, que é uma cidade próxima. As cidades são bem próximas e grudadas lá. E é tudo plano. Então, o que acontece? A dinâmica da prova é assim. O cara tem que escapar, só que depois o pelotão não pode pegar ele. Então, o que acontece? Os caras vão batendo, 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 para o pelotão ficar o menor possível. E aí, a gente vai ter a chegada lá em Vevelgen. Vamos falar, então, um pouquinho dos favoritos? Então, a gente teve essa prova no ano passado. Ela foi em outubro, né? Ela não foi na época normal. E quem ganhou foi o Mads Pedersen. E foi bem semelhante ao que aconteceu na Milan-San Remo esse ano. Os favoritos ficaram um marcando o outro. E ele foi lá e, puff, ganhou. Então, nesse ano, o Jasper Steuven ganhou a Milan-San Remo. E o ano passado, o Mads Pedersen, ex-campeão mundial, ganhou a Gent Wevelgen. Para esse ano, é muito parecido os favoritos e os caras que vão correr. Tirando o LaFelipe. O LaFelipe não vai correr a prova. Disse que não vai correr. A gente não sabe. Porque essas provas, os caras também... Tipo, o cara decidiu um dia antes. Mas, provavelmente, ele não vai correr. Então, quem que são os principais favoritos? Wout Van Aert. Mathur Van Der Poel. E aí, a gente tem... Mads Pedersen, que é favorito. Que ele ganhou esse ano já. É uma clássica belga. O Jasper Steuven, da Trek. Matheu Trentin, também, da OE Emirates. É um dos favoritos. E aí, a gente tem... Se conseguir passar com o pelotão, a gente tem alguns sprinters como quem? Como Alexander Christoph, também da OE Emirates. Fernando Gaviria, que faz muito tempo que está tentando ganhar uma prova nesses snipes aí. Uma clássica. Também da OE Emirates. E a gente também tem o Wolfpack. Então, a gente tem os caras da The Kunick Quickstep. E eles simplesmente querem ganhar todas as provas. Então, eles vêm com dois caras aí muito fortes. Sam Bennett e Davide Ballerini para o sprint. E aquele grupo de monstros belgas ali para ajudar eles. Com destaque para quem? Yves Lampard. Que é um cara que já ganhou prova escapado. Já foi terceiro em Roubaix em 2019. E o Tim DeClerc, que é o motorzão ali da equipe. Então, a gente tem muitos caras muito fortes. E assim, é uma coisa muito legal. Porque a prova é um domingo antes de Flandres. E os caras correram a E3 Saxo Bank Classic. Então, talvez seja uma situação assim. Descansado não está. Não posso gastar. Então, isso que é o legal. Então, os caras têm muitas provas. Tem uma prova sexta. Tem uma prova domingo. Tem uma prova quarta. Tem outra prova domingo. E depois já tem outra prova no outro domingo. Então, temporada de clássica na Bélgica é loucura. É uma prova muito legal. Esse ano, a prova não foi divulgada. Não foi divulgada exatamente o percurso. Então, o que eu estou falando para vocês? Estou falando o percurso que aconteceu em 2020. Por que eles não divulgam o percurso? Para as pessoas não irem lá assistir a prova pessoalmente. Para ficar assistindo de casa. E você pode ter certeza. Eu lembro quando eu estava lá na Bélgica. A gente acordava, ligava a televisão e já estava passando ciclismo. A prova de um ano atrás, a prova de dois anos atrás, comentário. Igual o futebol no Brasil, é o ciclismo lá. Então, provavelmente os belgas vão ficar em casa assistindo, respeitando para que possa acontecer a prova. E, ah, Fernando, muita gente mandando mensagem, perguntando para mim no Instagram, perguntando nos comentários. Aonde eu posso assistir? Essas provas, você tem que procurar em streamings. O canal que às vezes eu consigo assistir é o Tis Cycling. Dá uma busca aí no Google que você vai achar. Tis Cycling, streaming. E pegar e assistir ali. Porque não tem canal de televisão passando. E são provas muito legais, muito legais mesmo. Culminando na maior de todas que vai ser das provas belgas ao Tour de Flandres. E a gente vai ter, ainda estão em dúvida, se vai ter ou não Paris-Roubaix uma semana depois de Flandres. Pessoal falou que ia ser postergado, agora falaram que não é certeza. Então, a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos dias aí. Na próxima semana, a gente já vai saber o que vai acontecer. Beleza? Bom, galera, isso aí foi um pouquinho da Gint Wevergen. Uma prova muito legal na Bélgica. Que eu tive a oportunidade de fazer pelo menos 80km do percurso dela. Que eu gostei demais. É um clima absurdamente frio. Eu não lembro o quanto que estava, cara. Devia estar 8 graus, 6 graus. Sei que eu saí com tudo que eu tinha de frio e ainda passei frio. E, muito legal, Bélgica e ciclismo combinam demais. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas, críticas, sugestões, o que for. Não está inscrito no canal? Escreva-se. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. E é isso aí, galera. Abraço. Até.